Crayon Livro 9 O Novo Começo Capítulo 9 A Evolução da Terra e da Humanidade Canalizado em New Hampshire, Estados Unidos, em novembro de 2001 Esta canalização ao vivo foi editada com palavras e pensamentos adicionais para permitir uma maior clareza e compreensão da palavra escrita Saudações, queridos humanos Eu sou o Crayon do Serviço Magnético Saudamos os membros da família que vieram desta e das outras vezes a esta sala Gostaríamos de vos dizer algo que raramente dissemos a outros até agora Algo que possivelmente não reconhecerão nem compreenderão Há três dias atrás, quando esta sala estava na obscuridade Havia murmúrios, havia canto, havia preparação Alguns chamar leão ensaio De certa forma, parte da comitiva ocupou este lugar e já não saiu daqui Houve quem sentisse essa alegria, essa energia, quando entrou Será que sentiram o abraço de Deus ou da família, levando-os pela mão até os seus lugares? Acaso terão ouvido uma vozinha tranquila a dizer Hoje é um dia especial? Hoje entraram e sentaram-se aqui Anjos disfarçados de humanos Mas não reconhecerão aqueles que vieram do outro lado do véu Apesar de no passado terem passado vidas inteiras juntos Este é o poder do véu Por que viemos com três dias de antecedência? Por que chegamos aqui desta forma? Acontece que neste momento, uma comitiva derrama-se nesta sala Sendo que alguns dos seus elementos treinaram para poderem estar aqui Nunca na história humana houve um tempo como este O véu levantou-se ainda mais do que há um ano Quando nos reunimos nesta sala A consciência começou a chegar a muitos lugares Despertar e recordar é a ordem do dia E há muitos seres humanos a acordar para o tema fundamental da sua natureza divina Estão a olhar para trás A considerar as suas vidas e a dizer Agora compreendo por que passei pelo que passei Começam a abandonar a vitimização Elevam-se acima da culpa e do ódio Começam a ter revelações Dizem Ah, agora compreendo Começam a ver que as vidas têm um propósito Já passaram-se 12 anos desde que, pela primeira vez, foram proferidas as seguintes palavras Saudações, queridos humanos Eu sou o Crayon do Serviço Magnético Os temas desta noite são Como chegou a energia a este ponto Qual foi a evolução da humanidade? Por que apareceu aqui o Espírito com três dias de antecedência para ensaiar? Eis o que a maioria não se apercebe Nós estamos aqui para vos ver Pensam que vieram para ouvir sábias palavras? Pensam na possibilidade de virem a receber uma mensagem? Receberão, sim Tanto o ouvinte como o leitor Mas a energia ocupa esta sala também por outras razões A terceira linguagem vai estar presente Inclusive ocorrerão curas esta noite Vocês sabem quem são? Por que vieram aqui? E por que estão a ler estas palavras? E também julgam saber do que necessitam Digo que esta energia chegou para dar início a processos corporais A que alguns chamarão milagres Isto ocorre porque deram intenção de vir e de se reunirem com os membros da família Que baixaram para vos ver Diz respeito à energia Mas trata-se realmente da família dos dois lados do véu O nosso e o vosso Darem as mãos Assim sendo, a questão é Quem veio ver quem? Uma reunião proporciona a oportunidade para que ambos os lados se vejam mutualmente Por isso Viemos cedo Isto deveria dar-vos, ouvinte e leitor Uma ideia da energia que está presente Queridos humanos Isto é real Vocês são eternos, sabiam? Quando se olham ao espelho pela manhã Quantos lembram a si mesmos que são eternos? Quantos se olham nos olhos e perguntam Realmente eu sou aquele que sou? Quantos se lembram da família? Quantos pensam em nós? E como a dualidade impede que isso suceda regularmente? Vocês deambulam pela existência humana Como sempre fizeram Dia a dia Consumidos pelas preocupações de viverem o dia a dia No entanto, agora é diferente, não é verdade? Falando para os norte-americanos Logo após o 11 de setembro Como poderíamos ter dito no passado Que estariam hoje numa energia tão profunda Dispondo do potencial para as soluções corretas Porém, aqui está essa energia Como poderíamos levá-los a acreditar Que a Terra inteira participaria? Bom, na verdade foi isso que fizemos Mas nessa altura deram a tudo isso Um significado diferente daquele que darão agora Esta noite, talvez, consigam entender O que significou a dádiva que poucos deram a muitos Nunca houve um tempo como este Nunca Alguns conseguirão ver as cores da energia Durante esta noite estão convidados a ver realmente As cores que saem deste estrado onde nos encontramos Pois são diferentes daquelas que viram na reunião anterior O secto ocupou o seu lugar ao vosso lado Para alguns haverá evidência física da energia Outros não a terão É algo que tem que ver com o quanto véu querem retirar Enquanto ouvem e leem E até que ponto acreditam Poderá ser real que o espírito tivesse querido vir aqui e falar-lhes? A resposta é sim, sim e sim Além dos que estão a ouvir Há muitos que estão a ler Dois olhos nas páginas Que se unem aos ouvintes nesta sala Dois ouvidos ouvindo e dois olhos lendo É com esses todos que falamos e conversamos Está a ser criada uma energia Que transcenderá as palavras desta página Que irá além do que é ouvido Podem captá-la, capturá-la e dizer Que passou a integrar o vosso corpo Há uma emoção de amor Proveniente deste lado do véu Que se estende até vós Como nunca antes aconteceu A humanidade superou voluntariamente um desafio tremendo Alguns sentiram de fato a libertação que se operou E agora estão aqui Não é acaso que a rede se conclua Quando era fundamental que se concluísse Permitam que vos fale sobre isto Sobre a terra Permitam que possamos ir a lugares de instrução Nunca antes visitados Que forneçamos uma cronologia da humanidade Permitam-se receber um panorama total Falarei sobre a cronologia da terra Sobre a evolução dos seres humanos E da geologia do planeta Falarei sobre a evolução da consciência E da biologia da humanidade Porque ambas têm andado muito separadas Pretendo fornecer-lhes a história completa A evolução da terra Que posso eu dizer acerca do que existia Há mais de 12 milhões de anos Bilhões de anos Precisamente no planeta onde estão sentados Bom, na verdade é excusado abordar este assunto Porque todos vós estiveram aqui Mas ainda que pudesse fornecer alguma informação Muitos não acreditariam Não se lembram E devido a dualidade Nada disso faria sentido Além disso A vossa estrutura linear irá dizer Que tudo isso é impossível Ainda assim Direi que todos assistiram A formação da terra Antecipando a estrutura Para o teste que surgiria Eu estava convosco A este campo de jogo neutral Metafórico Chamado terra Chegaram anjos Aqueles que ainda julgam Que são seres humanos Para realizar Um teste de energia Mas já vos falamos disto anteriormente O Big Bang que não aconteceu Ainda que tal vos pareça insondável O universo nasceu Há mais de 12 bilhões de anos Se regressarem lá Verão algo completamente diferente Daquilo que a vossa ciência diz ter acontecido Já falamos disto antes Em 1995 Mas vamos rever o que se passou Dissemos então que não aconteceu Um evento O qual saído do nada Deu início a tudo Há um desvio no vosso método científico Inclusive Inclusive Até aqueles que fazem questão De evitar os preconceitos Aqueles que respeitam O método científico plenamente Até esses estão enganados Os vossos cientistas Procuram constantemente o princípio Mas não houve princípio nenhum Todo pensamento linear É uma construção da quarta dimensão Feita para vós Na qual estabelece a premissa De que tudo tem que ter Um princípio e um fim Vocês porém São eternos em ambas as direções Um dado que os trabalhadores da luz Conhecem perfeitamente A nível celular Sabem que a vossa vida não tem fim Que apenas ocorre uma transformação de energia Acaso isto é difícil de provar? Bom, raros são os que regressam Para contar como é do outro lado Não é assim? No entanto, esta é a verdade Vocês são eternos Sempre foram e sempre serão Os cientistas dirão Que houve um começo para tudo o que vem E nada pode ter sido criado do nada Dirão que aconteceu tudo de uma vez Num instante Do nada para o todo Dirão que o processo de conversão Do nada em todo Violou todas as leis da física Que conhecem E pronto Esse foi o princípio Que Big Bang Este Big não está no texto em espanhol E suponho que também não estará Na versão original em inglês Mas faz imenso sentido aqui E é divertido Só por isso Crayon fará de conta que não viu Que Big Bang Que Big história é esta, não? Não lhes parece? Bom, façamos justiça a esses cientistas Dizendo que não foram eles que a inventaram Estão a tentar reconstruir o melhor que podem O que aconteceu a partir da evidência da quarta dimensão Só que simplesmente não faz qualquer sentido E não faz porque a evidência real está fora dessa dimensão Repito Essa coisa do Big Bang não ocorreu É verdade que houve movimento e houve velocidade Mas haverão de reparar Que na relatividade da relação do movimento com a velocidade Poderá parecer que ocorre uma explosão Um princípio Mas não é assim O universo sempre foi A melhor maneira de abordar este assunto De forma que vocês entendam É dizer que o universo Tal como vós Mudou de energia E embora o universo Sempre tenha sido E ainda é invisível Em quarto D Passou a existir Nesta dimensão Através de algo muito diferente Ainda que pareça que tudo aconteceu De um momento para o outro O processo de fato começou Como um acontecimento multicriativo Algo impossível de descrever Digamos simplesmente Que ainda está acontecendo Convidamos os cientistas A olharem outra vez Não obstante Para encontrarem a verdade Terão que se apoiar Numa premissa Que ainda não estão preparados Para aceitar A de que Se calhar O universo Sempre existiu Aparentemente Tudo surgiu No mesmo momento Não como um Big Bang Mas sim como Uma revelação Nessa revelação Da quarta dimensão Estava o material Que haveria de se converter Na terra Este foi o princípio E vocês Estavam lá Quando está escuro Durante muito tempo E de repente Se acende uma luz Quer isso dizer Que aquilo que é revelado Pela luz Foi criado No momento Em que a luz Se acendeu Assumem Que quando Só existe Escuridão Não há nada Para ver Ou isso Poderá Implicar Simplesmente Que o que foi Revelado Pode ter estado Sempre ali E que o evento Da criação Diz respeito A luz E não Ao que passou A ser visível Depois que a luz Foi criada Por outras palavras Tratou-se de Energia mudando De dimensão Revelando O que sempre Existiu O vosso Universo A palavra Sempre foi A família Como se sentem Ao saber Que um dia Quando a terra Não passar De um carvãozinho Esturricado Num futuro Que está Para além Da vossa Compreensão Vocês Eu E os outros Continuaremos juntos A brincar No universo Conseguem Imaginar Uma coisa Assim? Como se sentem Ao saber Que o núcleo Da realidade De Deus E do universo É uma coisa Simples A que chamam Amor Acreditam Que a vossa Volta Há um campo De consciência Mensurável Acreditam Que há um campo De consciência Rodeando A humanidade Pois É verdade Que há É aquilo A que vocês Chamam A emoção Do amor E a essência De Deus Chega A vós Através Do véu Inalterado E sentem-no Ao nível Do coração Há doze Anos Atrás Dissemos Que encontrariam Amor No coração De cada Átomo Revelamos Que o amor Era o segredo Do universo Parece Demasiado Simplista Mas não é Assim Os vossos Cientistas Já andam A dizer Que no centro De cada átomo Acabaram De encontrar Energia Interdimensional A vossa Metafísica Está A transformar-se Em física Somente Através Da sabedoria E da descoberta Talvez Um dia Quem sabe Cheguem a encontrar Ali A vida Interdimensional No centro Do átomo Mas isso É Para outra Canalização A chegada Da água Falarei agora A cerca Da água A terra É um planeta De água Tinha de ser Assim Para que a Biologia Se desenvolvesse Tal como Vocês tinham Programado No entanto No princípio A terra Tinha pouca Água Tal como Outros planetas Do vosso Sistema Solar Não havia Água Suficiente Mas o planeta Da água Recebeu Uma entrega E isto Não é Uma metáfora Novamente Falamos Para os Geólogos Vão E encontrem A prova Ela está Aí Nem toda Água Tem origem No planeta Foi Fornecida Naqueles Primeiros Tempos Quando as Coisas Estavam Rodopiando E colidindo A terra Recebeu A maior Parte De água Que ainda Existe Presentemente E quase Toda De uma Vez Foi Cataclísmico Mas Necessário Estas Coisas Parecem Incríveis E estranhas E não Irão Lê-las Nos Vossos Livros Da História Ou Da Ciência Será Que Essa Situação Mudará Algum Dia A Chegada Da Biologia Agora Falamos Para os Biólogos Querem Entreter-se Com Um Big Bang Expliquem Este A Vida Começou Há 538 Milhões De Anos Parece Que Foi Ontem Por Todo O Planeta Aparentemente Ao Mesmo Tempo E Não Através De Milhões De Anos De Evolução Nem Sequer Através De Centenas De Milhares De Anos Mas Somente Um Punhado De Anos A Vida Povoou O Planeta Inteiro Todo De Uma Vez Parece Incrível Vão E Procurem A Prova Na Quarta Dimensão Pois Está Aí É Claro Que Perguntarão Como É Possível Uma Coisa Dessas Há Provas Oh Há Sim Perguntem Aos Biólogos Eles Acabarão Por Descobrir A Verdade Olhem Para Onde Olharem Não Havia Vida Num Determinado Momento As Rochas Confirmam No Mas De Repente Aparentemente Surgida Do Nada Plim Este Plim Também É Da Minha Autoria A Vida Surge Aconteceu Assim Porque Se Tratou De Mais Uma Entrega Naqueles Tempos Remotos A Essência Da Vida Que Permeia O Universo Foi Entregue Segundo Estava Programado Aliás De que Outra Forma Se Consegue Explicar Semelhante Explosão Biológica Foi Foi Por Desígnio E Vocês Queridos Humanos Estavam Aqui E Assistiram Ao Que Se Passou Esta Terra É Uma Iguaria Finamente Cozinhada Cuja Preparação Levou Milhões De Anos Para Que Vocês Pudessem Sentar-se No Trono De Sua Conclusão Aparentemente Nos Últimos Poucos Segundos Da História Da Terra A Humanidade Chegou Para Desencadear Um Intenso Teste Energético Um Teste Que Poderá Fazer Com Que Mais Uma Vez O Universo Mude De Energia É Por Isso Que Vos Amamos Tanto O Impacto Do Grande Asteróide Sim De Fato Há 60 Milhões De Anos Aconteceu Um Fenômeno Astronômico É Algo Que Foi Descoberto E Aceito Estava Concebido Para Provocar Profundas Alterações Na Crosta Terrestre E Foi O Que Aconteceu Durante O Processo Retirou Algumas Formas De Vida Apropriadamente E Derreteu Muito Do Gelo Polar O Que Deslocou O Peso Do Planeta Permitindo Que A Crosta Se Reajustasse Causou Até No Início Um Certo Bamboleio A Chegada Dos Humanos Aproximamos Nos Daquilo A Que Chamam O Presente Há Cem Mil Anos Tivemos O Adão E Eva Crayon Vais Falar Nos Do Adão E Eva Sim Vou Existe Uma Discussão Entre Os Evolucionistas E Os Criacionistas Com Base Nos Seguintes Argumentos Os Evolucionistas Dizem Que Os Seres Humanos Evoluíram Ao longo De Milhares De Anos Assim Como A Consciência No Ciclo De Vida Que Era Normal E Natural No Planeta O Que Proporcionou O Surgimento Do Ser Humano Moderno É A Chamada Evolução Os Criacionistas Pelo Contrário Dizem Que O Verbo Divino Proclamou Que O Sopro Da Vida E A Consciência Fossem Dados Ao Ser Humano Simultaneamente Bom Quem Tem Razão A Resposta É Ambos A Biologia Da Humanidade Foi Desenvolvida Durante O Mesmo Lápso De Tempo Que Toda Outra Vida Na Terra No Entanto Ocorreu Algo Inusual Já Dissemos Antes Que Contrariando O Processo Evolutivo Há Cerca De 100 Mil Anos Os Humanos Transformaram-se Dentro Do Processo Evolutivo Normal Havia Mais De 17 Tipos De Seres Humanos Todos Eles Percorrendo Separadamente Os Seus Próprios Caminhos No Esquema Evolutivo Todos Os Primatas Abaixo Dos Humanos Tem Muitos Tipos De Espécies E De Famílias Sejam Gorilas Macacos Ou Outros Simios Há Muitas Muitas Classes Desses Primatas Há 100 Anos Também Havia Várias Ramificações No Modo Como Seres Humanos Se Desenvolviam Algo Parecido Com A Forma Que Os Outros Primatas Estavam A Seguir Mas Em Vez De Os Humanos Se Desenvolverem Tal Como As Outras Espécies Todas As Variações Humanas Foram Eliminadas Exceto Uma É Essa Que Está Sentada Aqui Nesta Sala Ao Vosso Lado O Que Lhes Parece Isto Comparado Com O Que Aprenderam O Processo Biológico Científico Da Terra Não Faz Qualquer Sentido Apenas Um Único Tipo Humano Teve Permissão Para Se Desenvolver A Chegada Da Consciência Divina Depois Isto Ter O O O Tipo Humano Biológico Evoluiu Até O Ponto Que Alguns Chamam Adão E Eva O Correu Uma Alteração Ao Nível De Um Certo Tipo Específico De DNA Que Proporcionou Uma Consciência Ao Planeta Nisto Os Criacionistas Têm Razão Algo Aconteceu De Repente Porém Os Evolucionistas Também Estão Certos Porque A Biologia Foi Preparada Durante Um Largo Período De Tempo De Forma Que Vocês Tiveram Uma Entrega Quase Instantânea Desta Vez De Consciência Um Esboço Incipiente De DNA O Qual Chegou Das Estrelas Isto Que Contraria A Seleção Natural Não É Verdade A Evolução E Paralelamente Também Uma Entrega Cósmica Espiritual Apropriada A Qual Continua Até Hoje Ainda Que Vocês Não A Vejam Tal Como Viram A Criação Original Outra Outra Colisão Com Um Asteróide Há 10 mil Anos Ocorreu Um Fato Que Os Cientistas Ainda Não Aceitam A Terra Colidiu Com Outro Asteróide Não Foi Nada Parecido Com O Que Ocorrer Há 60 Milhões De Anos Atrás Mas Apesar Disso Provocou Grandes Transformações No Planeta Uma Das Consequências Foi Novamente A Fratura Das Calotas De Gelo Polar Para Além Da Destruição De Parte Dos Continentes E De Inundações Em Quase Todo O Planeta Durante Um Breve Tempo Alguns Seres Humanos Sobreviveram Embora Suas Civilizações E Sociedades Tivessem Sido Completamente Destruídas A Maioria Delas Teve Que Recomeçar Do Princípio Ora Este Novo Começo Queridos Humanos É Onde Começa A Vossa História Moderna Os Vossos Antropólogos Ainda Não Descobriram A Grande Civilização Que Existiu Há Mais De Dez Mil Anos Não Acreditam Nela Ainda Muitos Dos Que Estão A Ouvir Nesta Sala E A Ler Em Casa Estiveram Ali Como Humanos Dessa Época Se Por Vezes Vocês Associam A Espiritualidade Com A Dor E Com A Morte É Porque Sentiram Que Deus Tinha Destruído Do Planeta Precisamente Quando Estavam A Fazer Muitíssimas Descobertas Científicas Vocês Viveram Lá Vou Fornecer Alguma Informação Que Acharão Risível Até Que Seja Provada Houve Civilizações Grandiosas Há Mais De 10 Mil Anos Atrás A Maioria Dos Humanos Que Se Encontravam Na Terra Nessa Altura Desconheciam Nas Completamente E Por Isso Não Surgem Na Sua História Alguns Arqueólogos Procuram Nas Mas A Prova Está Tão Profundamente Enterrada Que Nunca Virão A Encontrar Os Artefatos Principais No Entanto Porque Há Alguns Objetos Por Descobrir Vamos Dizer Onde Eles Se Encontram Mais Perto Da Superfície Onde Podem Encontrá-los No Vosso País Também Nos Estados Unidos Os Artefatos A Encontrar Que Fornecerão Vestígios Da Ciência Das Civilizações De Há Mais De Dez Mil Anos Serão Encontradas No Arkansas Quando Isto Acontecer Lembrem-se Onde Ouviram Falar No Assunto Risos Depois Dessas Descobertas Pode Ser Que 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 Também Se Lembrem Das Outras Coisas Incríveis Que Acabamos De Abordar E Reconheçam Que Também Elas São Verdade Aqui Estão Vocês Agora A iguaria Estruturais Estruturais Lendo É A Evolução Da Consciência Humana Agora É Que Vem O Melhor Gostaria De Falar Da Evolução Da Consciência Humana Do Panorama Global Como Já Abordamos Este Assunto Será Uma Revisão Para Alguns Mas Não Para Todos Ao Longo De 100 Mil Anos A Humanidade Evoluiu E Desenvolveu Se Já Conhecem Muito Desta História E Se Olharem Com Atenção Verão Que A Consciência Da Humanidade Permaneceu Quase Sem Alterações Durante Centenas De Anos Os Profetas Foram Capazes De Ver Mais Longe E Predizer O Que Aconteceria Devido A Natureza Estática Da Energia Que Estava A Conduzir A Humanidade Por Uma Linha De Realidade Que Tinha Consequências Previsíveis Como Leitura De Tarot Para Um Indivíduo O Selo Energético Do Planeta Estava Colado A Linha De Realidade Onde A Humanidade Se Encontrava Ou Seja A Coisa Não Não Se Alter O Que Fazia Com Que Fosse Fácil Ler O Que Iria Acontecer E A Consequência Quer Dizer E A Consciência Da Humanidade Permaneceu A Mesma Até Que Alguns De Vós Começaram A Chegar Ao Planeta Nos Seus Próprios Tempos De Vida A Terra Só Recentemente Muito Recentemente Saiu Dessa Via De Consciência Quase Todos Estavam Aqui Como Humanos Tal Como São Agora Como Se Sentem Por A Maior Transformação Do Planeta Aquela Que Ninguém Conseguiu Prever Ter Ocorrido Quando Estavam Aqui A Convergência Harmônica Em 1987 Fez-se Uma Medição Do Planeta Aquilo A Que Chamaram A Convergência Harmônica Foi Uma Medição Regular Programada Que Se Efetua Todos Os 25 Anos A Última Das Quais Será Em 2012 Já Foi Dito Que Esta Medição Mostrou Que A Terra Tinha Mudado Significativamente A Sua Vibração Tal Como O Próprio Universo Criado Para Se Deslocar De Uma Dimensão Para Outra A Vossa Terra Estava Preparada Para Se Deslocar Interdimensionalmente Ou Seja O Modelo Da Realidade Da Própria Vida Planetária Precisava Ser Alterado Isto Foi Revelado Em 1987 Agora Começam A Entender Este Gradioso Plano Grandioso Plano E Por Que Razão Os Elementos Da Manutenção Da Rede Assumiram O Seu Lugar No Momento Em Que O Fizeram Crayon Nunca Deixou De Estar Aqui E Continuará A Estar Os Assistentes Da Rede Que Chegaram Em 1989 Para Trabalhar Na Grelha Partirão Em Final De 2002 Nas Nossas Mensagens Dissemos Quem Eles São Onde Estavam E O Que Estavam A Fazer Tudo Isto É Dito Metaforicamente Mas Para Aqueles Que Ainda Não Ouviram Isto Dizemos Que A Partir Daqui Todas As Metáforas Serão Desmontadas Antes De Mais Por Que A Rede O Que É Que A Rede Tem A Ver Com A Transformação Da Realidade Porque Nesta Nova Realidade Este Dispositivo De Comunicação Interdimensional Chamado Rede Magnética Da Terra Necessitava De Ser Retirada E Substituída A Grelha Da Rede Personifica O Véu Assim Como Estiver A Rede Magnética Assim Estará Aquilo A Que Chamam Chamarem Dualidade O Véu Que Separa Vocês De Vocês O Eu Superior Do Eu Inferior O Anjo Do Humano A Rede A Precisava De Ser Ajustada Para Criar O Potencial De Realização Daquilo Que Tinham Autorizado E Que Nós Chamamos A Nova Jerusalém Tudo Mudou E Nós Começamos A Dizer Que Tudo Passara A Ser Diferente Começamos A Dizer Que As Velhas Profecias Não Iriam Ocorrer E Não Ocorreram Dissemos Há 12 Anos Que A Própria Terra A Geologia Mudaria De Realidade E Que Os Padrões De Clima Seriam Diferentes E São Todas Estas Coisas Começaram A Manifestar-se Em 1989 Por Onde Irão Para Onde Irão O Que Farão Quanto Tempo Demorará Afinal De Contas O Que É A Rede Bom Nas Nossas Metáforas Dissemos Que Uma Comitiva Estava A Bordo De Um Barco Chamado Excalibur Em Órbita De Júpiter Eram Metáforas Claro Não Está Na Órbita De Júpiter Coisa Nenhuma Referimos A Órbita Que Júpiter Faz A Volta Do Sol E Também Isso É Uma Metáfora Que Energia Tem Isto Afinal Vão Falar Com Os Astrólogos E Perguntem-lhes Acerca Do Papel De Júpiter De No Milênio Quando Ficarem A Saber Conhecerão O Propósito Dos Assistentes De Crayon Isso Está Relacionado Com A Energia Da Comitiva E Com O Motivo Pelo Qual O Barco Se Chama Excalibur Excalibur É A Espada Do Mito De Camelot É A Espada Do Amor É A Espada Da Alquimia É A Espada Que Foi Arrancada Da Rocha Pelo Jovem Que Queria Ser Rei Lembram-se De Excalibur No Fundo É O Que Aconteceu Aos Seres Humanos Ao Longo Destes Últimos Anos Quando Se Estenderam E Fizeram O Impossível Quando O O O Alquimia Cada Um De Vós É O Jovem Que Queria Ser Rei Ele Fez O Impossível Estendeu-se Para Baixo E Arrancou Da Pedra A Espada Da Verdade Por Isso Lhe Chamamos Excalibur A Espada Transformou-se Em Sabedoria E Proporcionou Um Reino Que Criou Unidade Tolerância E Paz Para Os Seus Habitantes Lembram-se O 11 11 Então Chegou O 11 11 Hoje Mesmo No Seminário Prévio A Canalização Isso Foi Explicado Mas Quantos Compreenderam Realmente O Que É O 11 11 Inclusive Antes Do 11 11 Expliquei O Significado Do 9 O 11 11 Significa Finalização Dissemos Que O 11 Era Um Número Mestre O Número Dos Assistentes Da Rede Um Número Que Passou A Ter Um Significado Essencial Na Vossa Vida Não É Verdade Quantos Vêm Sincronicidade No Fato De Há 12 Anos Craiam Apenas Vos Ter Falado Em Dois Números O 9 E O 11 Como Vem Isto Em Relação Aos Atuais Acontecimentos O 11 11 Foi O Portal De Autorização Para Mudança Interdimensional Através Do Qual Nasceu Um Novo Universo Cheio De Potencialidades Um Universo Que A Humanidade Decidiu Explorar O 12 12 O Trabalho Na Rede Estava A Progredir E Depressa Chegou O 12 12 No 11 11 A Humanidade Deu Autorização Para Avançar Para Uma Nova Realidade Um Novo Plano Que Interferiria Com Tudo De Forma A Que Todos Teriam De Prestar Atenção Referimos Esse Potencial Em 1999 E Em 2000 No Vos Planeta Vivem Mais Seres Humanos Do Que Nunca Dispondo De Um Maior Potencial De Paz Do Que Tiveram Antes Mas Não É Isto Contraditório Sim Para O Velho Paradigma O 12 12 Ocorreu Quando Se Passou O Facho A Massa Da Humanidade No Planeta Para Que Pudessem Dirigir Realmente O Destino Do Planeta Isto É Difícil De Explicar Mas A Rede Começou A Deslocar Se Em 1989 E O 12 12 Foi A Oportunidade Para A Humanidade Assumir Plenamente A Essência De Gaia Alguns Senhores Da Guerra Partiram Assim Como Alguns Devas Dos Jardins Parte Dos Lugares Sagrados Do Planeta Que Sempre Haviam Guardado Certos Tipos De Energia Foram Transformando Se A Medida Que As Suas Colunas Energéticas Aquelas Entidades Que Sempre Tinham Sustentado A Energia Sagrada Iam Partindo E Ao Partir Passaram A Chama Da Sua Energia Ao Ser Humano Que Começava A Sentir O Deslocamento Da Rede E Tomava Completamente O Manto Da Força De Vida Da Terra A Energia Foi Passada De Um Para O Outro Ou Seja Os Seres Humanos Estavam A Receber Uma Parte Da Divindade Dos Seus Próprios Anjos Internos Neste Processo De Mudança De Consciência Ao Longo Da Última Década Milhares Começaram A Perguntar Se Há Mais? Há Mais? Conta-me Mais Sobre Deus Sinto Coisas Dentro De Mim Que Nunca Senti O Que Está Se Passando Ocorreu Um Tremendo Reconhecimento Da Memória Em Relação A Aqueles Que Chegaram A Pouco Ao Planeta Sei Muito Bem O Que Estou A Dizer Porque O Dia De Hoje Em Nada Se Parece Com O De Há Dez Anos Atrás A Linha De Tempo Uma Revisão Permitam-me Rever Um Tema Que Já Abordamos Antes Uma Linha De Tempo Que É A Leitura Energética Do Que Se Passa Atualmente É Algo Que Pode Mudar Amanhã Mas Por Agora Vocês Planejaram O Seguinte O Ano De 2000 Foi Um Ano De Celebração E Descanso Em Geral 2000 Não Foi Verdadeiramente O Marcador Na Verdade Como Não Houve Um Ano Zero 2001 Converteu Converteu Se No Inicio Do Milênio Energeticamente Neste Momento Vocês Estão Em 2001 É Um Ano 3 E Quem Conhece A Numerologia Sabe O Que Este Número Significa É A Criatividade O Tempo De Criar Dirão Alguns Mas Crayon Não Parece Que Tenhamos Criado Grande Coisa Dá Até A Sensação De Que Criamos A Morte Destruição E Castigo Elevem-se Acima Disso Vejam A Imagem Total Do Que Está Ser Criado Com A Energia Libertada Através Dos Acontecimentos A A Aprendizagem Começa Agora Os Trabalhadores Da Luz Estejam Onde Estiverem Serão A Cereja No Topo Do Bolo Da Criatividade Eles Sabem Onde Está A Luz Sabem Como Dirigi-la E Como Visualizá-la Sabem Como Se Vai Aos Lugares Escuros E Como Trabalhar Em Lugares Onde Não Sentem Qualquer Necessidade De Ir Talvez Só Para Depositarem Ali Alguma Luz Eles Sabem Como Curar Os Seus Próprios Corpos Sabem Como Sair Daqui E Sentir Alegria Junto Daqueles Que Se Sentem Condenados Eles Possuem Um Panorama De Sabedoria Mais Amplo Enfim Tem Vantagem Porque Estavam Aqui Quando A Terra Foi Criada Será Que Quando Estavam Do Outro Lado Conheciam O Potencial Para Transformar A Realidade Claro Que Conheciam Fizeram Fila E Esperaram Para Vir A Esta Vida Não Fizeram Fila Para Vir Morrer No Armagedon Pensem Nisto Puseram Se Na Fila Pronto Tá Bem Já Sei Que Isso Não Se Diz Puseram Se Na Fila Para Poderem Ajudar Neste Processo A Promessa De Paz No Planeta Por Isso Estão Aqui A Rede Estará Pronta No Fim De 2002 Muita Coisa A Preencherá A Rede Fala Ao Vosso DNA Permitindo Coisas Que Não Permitia Antes A Rede Permite O Conhecimento Permite A Cura Permite O Prolongamento Da Vida A Rede Permite A Seres Humanos Atravessarem O Véu Como Nunca Antes Conseguiram Fazer Quando A Rede Estiver No Seu Devido Lugar Haverá Uma Celebração A Rede Na Realidade Permite Que Os Humanos Comuns Da Quarta Dimensão Procurem Ativamente Outra Dimensão A Maior Parte Dos Habitantes Da Terra Porém Não Terão A Menor Ideia Do Que Está Acontecendo Entre Outras Metáforas Dizemos Deus É Lento Mas Depois Do Ato Feito Vocês Verão Que O Ato Foi Feito Os Trabalhadores Da Luz Saberão Muito Do Que Tinham Visto Sozinhos Visualizado Através Do Seu Potencial Pode Manifestar-se Em 2003 O Ano De 2002 É Para Assentar O Pó Dado Que A Rede Foi Deslocada É Um Bom Momento Para Se Religarem Ao Planeta Vocês Vocês Não Pensam Muito Nisto Mas Os Vossos Índios Esta Canalização Ocorreu Nos Estados Unidos Fizeram No Eles Nunca Perderam Essa Conexão E Ainda Sabem Como Funciona Procurem O Seu Conselho Compreendam Qual É A Energia Da Terra Compreendam Como Ela Quer Contatá-los De Certas Formas Sintam Né Alguns Já Sabem Ao Que Me Refiro Porque Estão Apaixonados Pela Terra O Ano De 2003 É Um Cinco Em Numerologia Começam As Mudanças Mais Mudanças Acaso Não Faz Sentido Que Haja Transformações A Partir Do Momento Em Que A Rede Estiver Pronta O Ano De 2003 É A Mudança Não Vejam Nela Nada De Negativo Poderá Ser A Manifestação Do Potencial Que Escolheram A Mudança Poderá Ser A Co-criação Poderá Ser A Cura A Mudança Poderá Facilitar O Amor Na Vossa Vida Alguns Têm Perguntado Crayon Quando Encontraremos Uma Solução Para O Médio Oriente Os Vossos Líderes Têm Razão Vai Demorar Muito Tempo Vocês Não Podem Desfazer A História De 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 Dia Para O Outro As Atitudes Mudam Lentamente Por Vezes É Preciso Fazer Testes E É Necessário Muito Tempo Para Permitir Que Uma Geração Confie Na Outra Olhem Perguntem Aos Asiáticos O Ano Da Solução Potencial Para O Médio Oriente Continua A Ser 2008 Em 2012 Ocorrerá A Medição Final Do Planeta Os Índios Disseram Que Nesse Ano O Tempo Deixaria De Existir Embora Dependa Do Que Vocês Vierem A Fazer Explicarei Agora O Que Isso Significa Claro Que Não Será O Fim Da Terra O Que Lhes Parece Se Ao Contrário For O Fim Do Tempo Velho É Outro Marcador Um Marcador Ao Informar Da Seguinte Forma Em 2012 A Civilização Terminou O Que Pretendia Fazer Ou Seja Acabou O Processo De Se Definir A Si Mesma Então Avançaram Como Um Grupo De Pessoas Muito Distintas Com Diferentes Culturas E Crenças Porque Já Tinham Resolvido O Que Havia Para Resolver Já Se Tinham Libertado Do Quebra Cabeças Da História A Terra Converteu-se Num Novo Tipo De Planeta Com Novas Aventuras Não Será Maravilhoso Bom Isto É O Que Neste Momento Nos Diz A Disseminação Da Energia Na Terra É Só O Potencial Trabalhadores Da Luz O Que Vão Fazer Com Isto Ao Longo De Todos Estes Anos E Em Toda Criação Sempre Optaram Pelo Inesperado A Culminação De Tudo Que Crayon Disse Nestes Anos Está Na Vossa Frente Neste Momento Alguns Vêm Claro Agora Crayon Não Partirá No Final De 2002 Somente Partirão Os Seus Colaboradores Que Ajudaram Na Mudança Da Rede Magnética O Meu Verdadeiro Trabalho Começa No Princípio De 2003 Ops Cá Estamos Hoje 21 3 De Janeiro De 2003 5 As 10 E 49 5 Querem Mais A Data 21 De 1 De 2003 É Um 9 Assim Como A Palavra Janeiro Além Disto É Terça Feira Tudo O Que Se Passou Até Agora Não Passou De Um Aquecimento De Mãos Dadas Em Sociedade Com Deus Foram Ensinados Como Reclamar A Divindade Interior E Avançar Para Fazer Brilhar A Vossa Luz Própria Astrólogos E Estudantes De Astrologia Deixamos De Ser Lua Refletores Para Passarmos A Ser Sol Emissores Melhor Ainda Passamos A Ser Sol Lua Agora É Que Vai Começar O Trabalho Visualizem Este Planeta Como Se Estivesse Liberto Da Fome Vejam Os Africanos Vencendo A Doença Trocando Sorrisos Entre Si Entre Suas Famílias Vejam Um País A Que Chamam Afeganistão Com As Soluções Aplicadas Sorrindo Vejam As Crianças A Brincar Vejam Nas Todas Juntas Felizes Bem Alimentadas Isto Não É Uma Fantasia Irrealizável Não Prestem Atenção Ao Que Eles Possam Dizer Acerca Do Que O Passado Lhes Deu Ou Que Esse Passado Justifica A Sua Atual Situação Não Deem Atenção A Quaisquer Outras Ideias Acerca Do Que Deveria Ser Vejam Mais Longe Mas Nas Vossas Visualizações Não Digam Ao Espírito Como Tal Deve Ser Feito Vejam A Coisa Já Pronta Esta É A Visualização Vão Ao Oriente Médio E vejam Como Começam A Evaporar-se Milhares De Anos De Incompreensão Ódio E Desconfiança Isso Acontecerá Porque A Solução Potencial Foi Ativada Pela Vossa Visualização Pela Vossa Intenção Pare Aqui Um Bocadinho E Leia Esta Frase Outra Vez Bem Devagar Isso Acontecerá Porque A Solução Potencial Foi Ativada Pela Vossa Visualização Pela Vossa Intenção No Que Diz Respeito As Guerras Tribais No Planeta Em vez De Ensinarem O Ódio Visualizem As Gerações Ganhando Entendimento E Tolerância Até Ao Dia Em Que Os Inimigos Deixem De O Ser Isto Já Aconteceu No Planeta Anteriormente Viram No Até Nas Vossas Guerras Passadas Os Antigos Inimigos Não Tem Que Continuar A Ser Inimigos Transformar O Planeta Pode Levar Uma Geração Pode Ocupar Uma Enorme Quantidade De Crianças Esta É A Verdade Eis Pois A Mensagem De Hoje Tudo Encapsulado Num Curto Tempo A Evolução Do Planeta E Da Vossa Consciência E Assim Terminamos Milhares De Pessoas Morreram Nestes Últimos Meses Estando A Ser Saudadas Neste Momento No Salão De Honra Quero Que As Vejam Agora Por Um Momento Elas Deter Seão Farão A Pausa No Que Estão A Fazer Dar A Volta E Olhar Para Vocês Nesta Sala Tudo Isto Em Tempo Real Leitor Estás Conosco Eles Também Estão A Olhar Para Você Enquanto Os Teus Olhos Passam Por Esta Página Todos Os Que Participaram Nesta Dádiva Para Terra Estão A Olhar Vos Nos Olhos Neste Momento Só Por Um Instante Todos Eles Coletivamente Aqui Está A Mensagem Que Vos Enviam Façam Com Que A Nossa Dádiva Valha A Pena Quando Se Levantarem Dos Vossos Lugares Tomem A Energia Da Sua Dádiva E Subam Para O Nível Seguinte O Novo Humano Curta Compartilhe Inscreva-se Muito Obrigada